Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Eu sei que para muitas pessoas que estão começando aí nesse mundo da tecnologia, de estudar tecnologia ou trabalhar com tecnologia, essa confusãozinha de entender o que é software e o que é hardware é bem comum. Mas no vídeo de hoje eu vou explicar tudinho para vocês, e inclusive vocês vão conseguir entender se vocês são time hardware ou time software. Ou talvez você se identifique com o time em cima do muro, que é o time que eu mais me identifico, que gosta tanto de software quanto de hardware, e conhece um pouquinho dos dois. Bom, vamos começar falando sobre o que é hardware. Hardware é tudo aquilo que a gente consegue tocar. São todos os componentes eletrônicos que compõem alguma coisa tecnológica que a gente está utilizando. Eu sei que tu pode observar aí pela tua casa ou pelas coisas que tu utiliza no teu dia a dia, e eu tenho certeza que tu vai conseguir identificar vários hardwares que tu utiliza. Alguns exemplos bem clichês são, por exemplo, as peças do seu computador, ou as peças eletrônicas do teu celular. É um exemplo até que eu nem gosto tanto de utilizar, porque parece que as coisas são muito pequenas e prontas. Mas olha só, vou dar um exemplo de hardware que eu tenho aqui para vocês. Nessa plaquinha aqui vocês conseguem observar vários componentes eletrônicos. Olha só, observem esse tipo de botão aqui, eu tenho esse outro botão aqui. Vocês também conseguem ver esse componente aqui, que é um buzzer, que é o componente responsável por emitir som. Existem vários outros botõezinhos aqui também. Inclusive, do outro lado dessa placa aqui, eu tenho componentes bem, bem, bem pequenininhos, que são componentes eletrônicos SMD, que são bem, bem, bem miudinhos. Essa plaquinha aqui foi uma plaquinha que eu retirei dentro do controle do meu drone, que eu vou deixar o vídeo de eu desmontando esse drone aqui em cima, que é um vídeo onde vocês vão conseguir ver vários aspectos de hardware ali. Então, hardware nada mais é do que um conjunto de componentes eletrônicos. Mas então, o que é software e o que ele tem a ver com isso, né? Software é algo que a gente não consegue tocar, porque o software é um conjunto de códigos, um conjunto de lógica, que a gente consegue colocar dentro de um computador, ou dentro do nosso celular, ou dentro do nosso drone, que faz com que aqueles componentes eletrônicos se comportem de alguma forma, de acordo com o que a gente programou. Por exemplo, aquele jogo que tu adora jogar no teu computador ou no teu videogame, por trás daquelas imagens bonitas, ele é um conjunto de códigos, que se comporta de uma forma. Como o software é alguma coisa que a gente não consegue ver, eu gosto de definir ele como se ele fosse uma alma. Então, quando a gente coloca software dentro de alguma coisa, a gente faz aquela coisa ser aquela coisa. Meio filosófico, né? Mas é assim que eu gosto de entender. Mas, não se enganem, porque nem todo artefato tecnológico possui software. Existem sim muitas tecnologias desalmadas, sem software nenhum, e que funcionam sim com algum tipo de lógica, e que a gente pode até se confundir e achar que existe algum software ali dentro. Porque apenas com conjuntos de componentes eletrônicos, a gente consegue criar uma coisa chamada lógica de circuitos. Então, escolhendo quais os componentes eletrônicos que a gente vai combinar, a gente consegue fazer com que as coisas também se comportem da maneira com que a gente quer que ela se comporte. É claro que em algum momento vai ter sim uma limitação. E toda vez que a gente quer expandir as possibilidades do hardware, a gente utiliza o software. Então, as duas coisas juntas fazem com que a gente consiga criar praticamente qualquer coisa com tecnologia. Existem pessoas que gostam de trabalhar mais com software, ou seja, mais na parte de programação. Quem gosta de trabalhar mais com software, acaba tendo muito mais domínio em lógicas utilizando aqueles códigos. Esses códigos, eles podem vir de diferentes linguagens, ou seja, diferentes formas de descrever códigos. E além de diferentes linguagens, diferentes formas de descrever esses códigos, existem também diferentes técnicas. Agora, quem gosta mais de trabalhar com hardware, acaba conhecendo diferentes componentes eletrônicos e o funcionamento desses componentes eletrônicos. Além disso, a pessoa que gosta de trabalhar com hardware, também consegue entender os componentes eletrônicos a ponto de saber como que eles se combinam para conseguir criar a lógica de circuitos e trazer inteligência aí para esse sistema. Agora, falando um pouquinho da minha opinião de engenheira de computação, que está bem no meio entre o hardware e o software. Eu acredito que a união do software e do hardware é onde a gente consegue fazer sistemas mais poderosos e mais interessantes. Porque assim a gente consegue unir toda aquela magia que o hardware traz de poder tocar nas coisas e não deixa de lado também toda a magia que o software traz de tornar as coisas cada vez mais interessantes. Acredito que existe sim aquela briguinha e aquela rixa de quem trabalha com software e de quem trabalha com hardware, mas eu continuo acreditando que a união das duas coisas é o que deixa tudo muito mais interessante. Porque pensem, por exemplo, naquele jogo que tu adora. Do que valeria a pessoa que codificou aquele jogo ter feito o melhor código do mundo e o jogo mais interessante do mundo? Se ela colocasse esse jogo em um hardware que não ajuda esse jogo a rodar? A experiência que o usuário teria seria bem péssima, porque ele não conseguiria desfrutar de todas as maravilhas daquele jogo. Agora, pense ao contrário. Do que adianta ter o melhor videogame do mundo ou o melhor computador do mundo se os softwares que eu utilizo nele fossem mal programados? Daí a minha experiência seria bem péssima também. Porque daí eu teria uma máquina super potente utilizando coisas que não funcionam direito e estão todas cheias de bugs. Agora uma super dica para quem ainda não explorou esse mundo e está super afim de tentar entender qual é a diferença entre o software e o hardware na prática. O que eu indico para vocês é começar a construir alguns pequenos projetinhos utilizando algum microcontrolador. Microcontrolador é uma plaquinha que faz com que a gente consiga programar entradas e saídas de hardware. Porque com microcontroladores dá para fazer de tudo. As possibilidades são literalmente infinitas. Um microcontrolador que eu recomendo muito para quem vai começar é o Arduino. Porque além de ser uma plaquinha super acessível além disso tem uma comunidade muito grande na internet que disponibiliza projetos que foram feitos no Arduino. Então com um kitzinho bem básico do Arduino tu consegue já fazer muita coisa e conseguir sentir na prática qual a diferença entre o software e o hardware. E até conseguir entender também qual dessas duas coisas tu prefere ou se tu prefere as duas. Então mostrando para vocês esse daqui é um dos meus Arduinos é essa plaquinha bonitinha aqui simpática. O Arduino possui vários modelos diferentes mas eu recomendo bastante esse daqui que é o Arduino Uno para quem está começando. Sério, com isso daqui tu vai poder fazer muita coisa na tua casa. De acender um LED bem pequenininho até acender uma lâmpada de verdade na tua casa. As possibilidades são inúmeras e vai muito também da tua criatividade de conseguir construir alguma coisa com isso daqui. Nessa partezinha aqui é onde a gente vai grudar os componentes de hardware. E durante a utilização dessa plaquinha e na tentativa de construir projetos com ela tu já começa a aprender muitos aspectos de circuitos eletrônicos porque tu vai ter que fazer a alimentação correta do teu sensor ou do teu atuador e além disso entender certinho como que tu vai conseguir controlar esse componente depois pela programação. A programação é gravada no teu computador por esse cabinho aqui USB e aí tu vai gravar dentro dessa plaquinha aqui alguns códigos que vão comandar os componentes de hardware que tu pregou aqui nessas portinhas. Não se preocupem porque a programação do Arduino ela é bastante simples mas quanto mais tu vai evoluindo a tua lógica de programação mais poderosos ficam os teus projetos. Então essa daqui é a minha dica pra quem quer explorar um pouquinho do mundo do software e do hardware e entender também como que as duas coisas funcionam. Existem muitos tutoriais na internet cursos online, livros gratuitos pra conseguir entender um pouquinho mais como essa plaquinha aqui funciona. Então é isso aí gente eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje e eu quero saber aqui nos comentários se você é time software time hardware ou se você é do time dos indecisos como eu. É isso aí eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!